Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta no REST, hoje eu tô com Frost, fala Frost. Olá meu Frost. Tô com o Luiz. Fala galera, tô de volta aqui. E estamos com o Lee Stanks, um convidado hoje. E aí galera, beleza? A gente tá hoje no Battlefield de REST de novo, a gente já fez esse mod né, uma vez. Mas pelo jeito melhoraram bastante, então já fizemos um grupo aqui e vamos caçar os gringos cara. Uma partida de BF aqui. Bora estourar esses gringos aí. Aí, 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 lag, lag. Nossa, lag, lag, lag. Galera, o server aqui tá bombando cara, tem muita casa, muita construção, muita coisa aqui cara. É, mas tem que saber como que pegar o cadeado velho. Deve ter algum truque pra pegar. Pra que ficar procurando um... Cavalo, cavalo. Que cavalo, cavalo o que cara? Ah, nós precisamos craftar algo. Um cavalo, não sério cara. Aham. Ah, por que não? Isso, isso daqui a pouco eu vou ler daqui aí, da janela, cuidado hein. Gente, toma um tiro no meio da lata. E é literalmente da lata, já que nosso capacete é um latão. É. Vambora. Quem tá indo na frente? Foi eu que tô aqui velho. Cara, isso tem tudo aqui ó, é tipo um server completo cara, não é só BF. Não é, é completo. Ah, the fuck is that? Essa aqui é a máquina pra pegar pedra cara. Minerais, pedra e... Nunca viu o Frost? Não. Cadê os inimigos cara? Vamos caçar, vamos caçar. Cadê cara? Cadê o Russo? O Russo caçadorinho. Tava morrendo toda hora? É, a gente tava morrendo cara, agora eu não vou nada. É, agora a gente tá junto né. A gente pode começar a fazer casa rapidão cara. Deixa que servidor de boa cara. Um cara dormindo aqui. Mata logo cara. Mata, mata, mata. É, até as mortes cara, aqui tu pode ver que não tem tantas assim. No começo tava cheio de pessoas morrendo. Ele tá pegando muita madeira de uma vez né cara? Cara, olha isso cara. Caramba. É, vê kit, kit. Vamos ver, barra kit. Nossa. Ak, alm, bot, bot. Que 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 é isso cara? Pera aí, eu não entendi cara. Tem vários kits cara. Sim, tem vários kits. Acho que você faz um aí cês ganha. Amo, bolt. 10 mil... 200 segundos. Clodos, guitar, bean, can. SMG, stone. Thomson, wood, water pipe. Eu queria, eu queria um cadeado velho. Não tem? Oh, oh, que que isso, que isso? SMG, SMG, SMG. Matou o viado. Isso, tá barulhado hein. Tu escuta barulhado, tu acha que tá entrando em guerra cara. Esse cara tá entrando de viado velho. Uma casa aqui velho. Ah, tô aqui na estrada velho. Vocês foram embora? Tem uma casa aqui cara. Que casa mais mal feita mano. Vamos fazer a nossa casa aonde cara? Tô pegando muita madeira cara. Dá pra fazer uma casa de boa. Caraca, ele dá muita madeira velho. É por isso que tem esses cavão aí né velho. É cara. Dá 100 cada batida. Ui, é isso velho. Ah, bateria. E aí, cadê vocês? Vamos embora, vamos embora. Vamos embora cara, vamos embora. Vamos achar um lugar bom. Acho que é válido esse servidor pra fazer uma casa. Não tá ruim não. Agora o negócio é achar pedra cara. Pichos. Oi. Aqui, lá frente. Chute. Chute. Estamos aqui. Achou? Aham. Chute. Vamos embora cara. Lá tem pedra, será? Não. Pararam as mortes desse cara aí. Butterfield, Butterfield, mas não é tanto. Butterfield assim. É, não tem tanto player aqui. Pelo menos aqui nessa área. Até agora há pouco tava mó treta aqui antes, né velho. É, mas a gente acho que a gente... Acabou. Toma aí. Urso. Ursinho viado. Ursinho ou viado? Tem que escolher cara. Teddy Bear. Isso aí. Tá agora sim. Teddy Bear. Vambora cara, vambora. Vamos ter que achar pedra, hein. Ali tem casa, hein. Bora cara. Tem uma casa ali na frente. Alguém entendeu como funciona esse... Esse kit cara. A casa ali cara, fuck. Será que tem treta aqui na, Fakoff? Fakoff. Bora lá. Sai maluco. Sai isso por homem. Aqui pedra, aqui pedra. Vamos construir uma casa. É isso que a gente tá tentando fazer, né cara. Treta. Cuidado, irmã. Armad... 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 DELICIA pra lá, cara DELICIA Vamo lá, vamo lá A gente precisa de cadeado, cara Como que a gente consegue cadeado? Será que tá no nosso inventário já? Não, não tem cadeado, cara Como que a galera consegue? Comprando? Alguém tenta entender esse kit, cara, deles? Que kit, véi? Câmera, go do Sunset Seeking Blueprint Ah, ó, cê faz o seguinte Cê dá barra kit Ó, faz um teste aí Barra kit AK Eu acho que é isso Aí cê vai ganhar uma AK Escreve aí assim, ó Barra kit BP, cara Aí vai te dar todas as blueprints Nossa Uh, tiro Tiro O que que tô tirando aqui, véi? Calma aí que eu tô estudando aqui, véi E foi uma arma grande, hein? Não foi vocês que atiraram também? Não Não Vai, estuda, estuda aí, cara Caraca, tu viu? Aí Estudamos tudo, cara Pronto Agora é só fazer casa, velho Vambora Achar os animais aí pra... Nossa, gostei do servidor, cara Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Ah, eu tenho 480, uh... Fatsam Ah, então boa, cara Vamos ter que achar um lugar bom, cara Pra nós Agora é só achar um lugar bom E já era, velho Nossa casinha aqui, cara Esse cara aqui com porta de madeira Tá de brinquedo no índice, ó Hein? Hein? Tá de brinquedo no índice, cara Será que da tiro tira mais dano? Tenta aí Já, acho que já vou... Não 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 dá pra fazer barulho pra nada, cara É É, esse casal é boa, cara Dá pra construir, não? Não, nós podemos construir, vamos construir aqui Construir aqui e... É ok Só construir Mas aqui tá, não conseguem construir por causa deles, cara Pô, essa casa aqui não tem building blockade Dá pra fazer uma escada e subir E quebrar o teto Não, a gente pode juntar as duas casas aqui Mas, enfim... Mas aqui não tem pedra, né, cara? A gente juntar as duas casas aí, ó Ó, tiro Tira, tiro, tiro Tira, tiro, tiro Tira na gente? Não, né? Lá no fundo Ah, lá juntei as duas casas aí, cara Alguém faz o armário quick stater aí Ah, agora tá perto Tá man, não chuta Tá man, não chuta Tá tirando na gente? Tá falando sério, cara? Tá aqui perto os tiros, mano Não tá tirando na gente não, cara Só fica de olho, eu vou continuar Tá, atira nele, vai Mataram? Uia, foi massacrado Vai, vai, vai Caiu, caiu Valeu aí Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tá lá embaixo Bora atirar, bora matar Cadê ele? Atrás da casa, tá atrás da casa Qual, esse aqui da praia? Essa aí mesmo Abraço Matou, boa Eu vou voltar pra casa, hein Ok, eu vou tirar a pedra e vir Vou pegar as coisas do maluco, ok Ah Ah, tá sem bar Ah, tá, tem, tem Tem, teve susto, cara Eu tenho uma outra arma aqui Pronto Eles tinham, eles tinham acabado de matar um cara que tava construindo aqui embaixo Uh, um tiro, tiro, tiro Em cima da casa, em cima da casa Sai daí, Luiz, volta aqui, volta aqui, volta aqui Usa o kit, tá no 3, ele tá no 3 Usa o kit médico, cara, tá no 3 Vou tentar agilizar aqui, cara Um caiu, um caiu, um caiu Ajuda o frosso, ajuda o frosso Ajuda o frosso Não, 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 eu não estou morto, eu não estou morto Na outra casa, na outra casa Nossa, que tensão, velho Nossa, tem na outra casa aí do lado, velho O cara se desceu da casa Ah, tá, então beleza Olha, ele tá destruindo a nossa casa aqui Eu pei uma parte aqui Quem que tá aí embaixo? Vem ajudar a gente aqui pra terminar a nossa casa, cara Será que eu não sei quem é quem aqui mais, velho Acho que eu acertei ele Fodeu, hein Eu não sei quem é inimigo, quem é amigo É tudo igual, velho Vem pra casa, cara Ui, 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 ui Tira o barco do lado Nossa, que treta Tem alguém dentro daquela casa, é isso? É, na casa aí do lado Caramba, estão destruindo Agora estou dando as construções aqui, cara É que ficou muito tretoso, velho É bom, é bom Ai, 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 ai Dá licença, sai da plataforma, cara Arruma Que que é isso, cara? Eu não tenho mais pedra Joga pedra pra mim Não Não tenho pedra Nossa, velho do céu Mataram esse palhaço? Tem mais um chegando Tem mais um do outro lado Ah, me acertaram, cara Pra alguém me reviver Quem tá atrás da casa? Eu, 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 eu Dá e vai, vai, posts Ué? Tá no chão, tá no chão aqui Eu não, porque é difícil saber quem é quem aqui Então, no chão aqui, cara Tu tá no chão de onde, velho? Uou, 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 uou Tiro! 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 Bleeding! 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 Está um sniper cara, se parece. Munição está acabando aqui. Por que eu não consigo usar, velho? Magic Kit. Perdi tudo, cara. Clica duas vezes. Que aí você usa. Hum, beleza. Valeu. Bom, respawn aonde? Qualquer lugar? Quer dizer que a gente não vai conseguir fazer a nossa casa aí? Aqui eu acho que está difícil, velho. Como que? TP, Frost? TP... TPR. TPR. Aceita aí, Frost. O Frost que passou vazado? Ah, vá tomar no rabo, velho. O que foi, cara? Tem cara aí de sniper do caralho. O que subiu ali? Nossa, estamos ficando acoados aqui, velho. Tá difícil. Vamos vazar daqui, vamos vazar, vamos vazar. Vamos embora, vamos embora. Atravessar o rio, vai. É. Esse cara não vai deixar a gente fazer a casa aqui, não. É, não vai deixar. Corre! Bora, bora. A gente está no deserto, aqui de boa, cara. Pegar pedra, pegar tudo. Bom, tem algum comando para pegar mais... Os cara vai vir atrás, eu acho. Só fica de olho, cara, fica de olho. Pegar essa pedra aqui rapidão, né? Muito louco esse servidor, cara. Agora sim, agora eu gostei. O bom é que dá para construir essas coisas aí sim, cara. Faz com uma fortaleza. Calma, eu tenho que pegar madeira, que eu perdi tudo, eu morri, cara. Oh, tem munição de sobra aí? Eu estou com 40 aqui. Não acaba a munição, cara. Não? Não. Tem um embaixo. Está atrás da pedra, hein? Atrás da pedra, atrás da pedra ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Atrás da pedra, galera. Essa pedra aqui? Aí, ó. Ah, olha lá. Atrás da pedra lá, no deserto. Mais um, mais um, mais um. Aham. Eu não tenho armadura. Então dá reload, cara. Não. Dá reload, cara. Tá de boa. Não, não é. Não tem armadura. Eu não tenho armadura. Não, 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 não. Quem está atuando tiro aí? Eu. Sozinho aqui, de novo, cara. Vocês estão no bando aí, malucos. Não, velho. Os caras mudaram de lado, vocês nem viram, cara. Puta merda, cara. Mais um morreu, hein. Acabou bala. Eu estou no chão aqui. Eu estou no chão aqui. Bom, eu vou me esconder aqui. Para vocês estarem em TP, né? Quem que está vivo aí? Filha da mãe caiu aqui, ó. Matei, matei. Tá TP, tá TP. Cês não viram eles trocando de lado, cara? Ah, tem a... Fuck. User joined your channel. Beleza. Cheguei, cheguei, cara. Cheguei, 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 cheguei. Tá aí, beleza. Vambora, cadê eles? Estão aqui ainda? Cuidado. Morri, morri, morri. O Link tá ali. Cai, cai, cai. É, morri. Quem tá aí? Quem tá aí na frente? Você, Frost? É inimigo, inimigo. É inimigo. Esquerda, esquerda da casa aqui. Calma aí. Uh! Em cima da casa, velho. Falei. Falei, cara. Ele desceu, desceu, desceu. Tomei, 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 tomei tiro. É, já fui. Calma. Calma, calma, calma. Nossa, quanto tiro, velho. Nossa senhora. Nasci em outro lugar, cara. Nasci em outro lugar, velho. Eu tô em outro lugar aqui, cara. Mas o legal é ficar trocando tiro com esses caras aí, velho. Ah, mas aí a gente não constrói nada, né, velho? Ficar trocando tiro em casa também é foda. Bom, eu tô num lugar aqui que, por enquanto, aparentemente dá pacífico. Bom, vamos TP no tiro e todo mundo aí. Vamo lá, vamo lá. Briga, briga, briga. Tenta TP aí, Frost. Pô, é aqui que tá tendo tiro ou é aí? Toma aí. Bitch. Quer me matar? Noooossa. Você tá me respondendo, Mairou? Eu, eu... Sentei, velho. Cês, cês vieram? No meio tu não aceitou não, cara. Não, não, velho. Pera aí. TPR. Putz, manda de novo. Faz o favor. Seria Sam B. Oh, bitch. Qual seu nome? Seria Sam. Todo mundo morreu, cara? Não, o Sam tava vivo, trocando tiro aí. Pelo que eu... Nossa, mas tá tendo tiro aqui também, hein. Merda. Porra, tendo tiro aqui também, hein. Quem que tá atirando? Caralho, sonho. Da onde tá vindo isso? Tirar a esquerda, aqui embaixo. Praia. Ae. Outro, outro atrás da pedra. Peguei. Ae, 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 ae! Não! Ah, cara, é confuso, velho. É confuso, velho. Morreu? Não. Ah, o Game Eye derrubou aqui. Tô no chão. Senta até pé aí, que vai que eu apareço aí. Caraca, velho. Tem mais gente aqui, mano. Tem, tá cheio. Tá na praia, tá na praia. Nossa, tá cheio, cara. Caraca. Que violenta. Ah, morri. Morri. Corre, tio. Fiquei travado, velho. Ai, que merda. Fiquei travado nessas pedras. Essa senhora. Manda TP, senão. Tô aqui, meu chão. Ai, caraca, velho. Vai. Que loucura, velho. Caraca. Peraí, peraí. Nossa, acho que... Nossa, e perto de vocês, hein. Que tão aqui nos tiros. Que louco esse server, cara. Tala de brinquedo intime, cara. Ah, assim... Só tem tiro nessa porra. Ah, é? É bom, cara. Nossa, muita treta, velho. Muita treta. Ae. Ah, não, velho. Tô caindo. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Caraca, cara. Me ferrar, velho. Escutei você falar. Ah, não. Ah, é de Luiz, então, cara. É isso aí, galera. Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei. Eu gostei desse mod, galera. Eu adorei, cara. Mas tá mais tiro aqui, velho. Peraí. Tá foda esse mod. Se vocês querem ver mais, não esqueçam de marcar como gostei. O canal do Luiz do Frost tá na descrição. Fala tchau, Luiz. Falou, galera. A gente se vê nos próximos vídeos aí. Fala tchau, Frost. O que que tá tirando aqui, cara? Tchau, meu brother. Tem aqui... Aqui embaixo, aqui embaixo. Abraço. Abraço. Seja feliz. Fala tchau, Listings. Falou aí, galera. É isso aí. Falou, abraço e... Seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau